Em Capitólio, a polícia militar prendeu dois irmãos suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas. Eles foram presos na região da Ponte do Turvo, após a polícia ser informada de que um veículo, Monza, estava sendo conduzido por um homem em atitude suspeita, na rodovia MG 050, que estava vindo de passo sentido Capitólio. Ao avistar os policiais, o condutor tentou fugir em alta velocidade. Os policiais acionaram a corporação em Capitólio, que fez o cerco na Ponte do Rio Turvo. Bem, de acordo com a polícia, foram apreendidos munições calibre .38 e 9mm, 147 gramas de maconha, 546 gramas de cocaína, balança de precisão, embalagem plástica usada para acondicionar drogas e um simulacro de arma. O irmão do suspeito também foi preso, apontado como coautor no tráfico de drogas. Os irmãos foram presos em flagrante delito.